Checap no rádio, aqui no nosso programa, hoje recebendo o médico-ortopedista doutor Anderson Sérgio, que participa agora aqui do nosso Panorama 95. Panorama 95, apresenta Checap no rádio. 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 Isso, a dor no cotovelo. É uma coisa, é um assunto muito... Eu vou te dar o beijo assim no Flamengo. É um assunto muito frequente no consultório e no dia a dia mesmo, a gente encontrar o paciente reclamando de dor no cotovelo. Então, a dor no cotovelo, ela geralmente, ela se dá tirando a parte traumática, claro, se você bateu, se você machucou, a gente tem que avaliar inicialmente se tem alguma fratura e tratar da melhor forma possível. Mas, o que acontece geralmente são as dores das tendinites, as tendinites do cotovelo, que a gente tem um nome especial, a gente chama de epicondilite. Então, a gente tem epicondilite lateral, que é da parte lateral do cotovelo, e epicondilite medial, a parte de dentro do cotovelo. Geralmente, na grande maioria das vezes, é por uma lesão por esforço repetitivo. Então, muitas vezes, atletas praticando uma atividade física mais exaustiva, com uma sobrecarga muito grande, acaba lesionando esses tendões, que saem da parte lateral do cotovelo e vão até o punho. Então, muitas vezes, o paciente chega reclamando de uma dor na parte lateral do cotovelo, ou no próprio antebraço, indo até o punho. Com a principal queixa, quando vai levantar algum objeto, quando vai girar a mão com algum objeto, mesmo com peso pequeno, ele sente muita dor. Isso mais para as epicondilites laterais, que é comumente chamada de epicondilite do tenista, porque é um mecanismo de esforço repetitivo muito grande, de quem pratica o tênis, que acaba tendo essa lesão. E a parte de dentro, a epicondilite medial. Ela já não é tão frequente como a lateral, mas também causa dor e muita limitação, que vai ser mais para a flexão do punho e flexão do cotovelo. Por que você vai ter essa dor? Da parte lateral do cotovelo, saem os tendões que fazem a extensão do punho e dos dedos. Então, quando você tem esse processo inflamatório, toda vez que você for fazer uma força, levantando o punho para cima, levantando os dedos para cima, vai ter aquela dor lá na ponta do cotovelo. Você sente, você consegue palpar o local de dor e incomoda muito. Aí é que está o grande problema. Geralmente, no início, só incomoda. Não impede que você faça as coisas. Isso vai fazendo com que a gente não cuide. A gente vai deixando, toma um remédio aqui, toma outro remédio ali, faz uma compressa e vai reclamando e vai reclamando e vai cronificando esse processo inflamatório. O tendão vai fragilizando e muitas vezes pode chegar a romper parcialmente. Você começa a ter um processo de fibrose no tendão e você tem uma tendinose, que seria uma fibrose do tendão. A partir daí, você tem uma chance maior de você ficar tendo tendinites de repetição. Por isso que é tão importante, quando você começar a sentir os sintomas, começar a sentir essa dor na parte lateral do cotovelo, principalmente, procurar logo o ortopedista para ser avaliado e tratado da forma adequada. Não espere que a dor, ela incapacite você de fazer as coisas. Você já, de início, já começa a tratar para que não chegue nesse ponto. Começou a incomodar, passou dois, três dias ali, continua incomodando? Procure logo o ortopedista, procure logo o especialista para que já haja uma intervenção mais prematura, para que tenha um bom resultado. Porque quando o paciente muitas vezes chega, depois, ah, doutor, faz uns três meses que eu estou sentindo essa dor. A gente consegue resolver? Consegue, mas o tempo vai ser maior. Vai demorar mais para que o paciente melhore. E o tratamento nunca vai ser só o remédio. A gente sempre vai ter que associar alguma terapia de reabilitação. E os exames de imagem nem sempre são necessários. É só quando a gente realmente tem um suspeito de uma lesão maior, alguma ruptura, que a gente vai lançar a mão de uma ultrassonografia ou até uma ressonância do cotovelo. Existe, como é que é o, qual é o melhor tratamento? Porque a impressão que passa é que, para muitas pessoas, a dor de cotovelo é uma coisa normal, comum. É mais possibilidade do chocolá de que não. Ela pode até se agravar mais ainda, não é isso? Se não for cuidado com responsabilidade? Isso. Porque é uma lesão, geralmente, por esforço repetitivo. Então, o primeiro ponto é a gente tentar achar a causa dessa dor. Qual o esforço repetitivo que está tendo no seu dia a dia que pode ser a causa dessa dor? Ah, eu passo muito tempo no teclado. Ah, é porque eu estou fazendo academia, estou fazendo muito esforço, aumentei o peso. Ah, comecei a fazer beach tênis e está começando essa dor na parte lateral do cotovelo. Então, primeiro a gente avaliar a causa, a possível causa. Depois de tratar, geralmente, a dor é por esse mecanismo inflamatório. Então, é importante a gente usar uma medicação anti-inflamatória mais adequada para melhorar o processo inflamatório e, com isso, melhorar a dor do paciente. E fisioterapia. É importante mais a fisioterapia para ter uma regeneração e uma cicatização adequada do tendão para que não tenha sequelas e o paciente não tenda a querer ficar tendo essas inflamações de repetição. Aí, o que é que é importante? Passou, resolveu, tratou a dor, agora a gente fazer adequações. Por exemplo, você chega para mim, Marcos, com a dor de cotovelo dessa. Então, passou a Libertadores, Palmeiras campeão da Libertadores em cima do Flamengo, você chega reclamando com dor no cotovelo. Então, a gente vai avaliar, tratou, melhorou. O que é que é importante? Fazer um trabalho de fortalecimento para prevenir novos episódios. Porque, muitas vezes, o que é que acontece? O esforço repetitivo é inerente da sua profissão. Por exemplo, você está muito tempo aqui no computador, muito tempo usando o mouse. Então, começa a ter esse processo inflamatório, eu não posso chegar para você e dizer, não, Marcos, isso daí é para o seu esforço repetitivo na rádio. Você vai ter que deixar de trabalhar com isso. Não tem como, né? Então, muito mais fácil do que a gente tentar mudar a rotina do paciente, que muitas vezes nem tem como mudar, é a gente trabalhar essa parte do fortalecimento, para a gente aumentar o quanto aquela estrutura, aquela articulação, aquele músculo, aquele tendão, aguenta de carga, para que não gere esse processo inflamatório e não tenha dor e limitação. Agora, o ouvinte pergunta aqui o seguinte, existe cura ou eu posso apenas aliviar a dor de cotovelo? Não, existe cura. Se existe esse processo inflamatório, é um processo inflamatório mais agudo, a gente consegue resolver a dor do paciente, resolver o processo inflamatório, e o paciente não sente dor, não sente limitação. Então, é muito comum, quando a gente tem um hábito de, quando a gente vai pegar as coisas, a gente não pega com a mão espalmada para cima, a gente pega com a mão espalmada para baixo, então a gente levanta as coisas. E esse movimento, a gente sempre faz usando a musculatura extensora, do punho e muitas vezes dos dedos. Então, a gente está o tempo todo, sobrecarregando essas estruturas. Então, se você não trata da forma adequada, isso pode cronificar, mas se você trata da forma certinha, faz lá, passou a avaliação, viu que não é nada grave, tomou uma educação, fez a fisioterapia, vai resolver a dor, vai zerar. Só que a gente tem que ter o cuidado para que o paciente não tenha novos episódios, que aí é onde entra o trabalho específico de fortalecimento muscular. Existem remédios, aliás, existem medidas caseiras, que podem evitar ou reduzir a dor de cotovelo ou não? Então, o paciente está com muita dor. Então, ele já conseguiu perceber que toda vez que ele vai, vamos dizer, ele está com a dor no cotovelo direito, que é a mão dominante dele. Então, ele já percebeu que toda vez que ele vai pegar alguma coisa pesada, sente dor, incomoda. Se ele puder, nos primeiros dois, três dias, compressa com gelo no local, tentar usar o mínimo possível esse braço, que o cotovelo está doendo. Se for ter que usar com algum peso, usar só como apoio e com a mão espalmada para cima, com a palma da mão espalmada para cima, para se vir só de apoio e não sobrecarregar essa articulação. Se com essas medidas iniciais, gelo, repouso, o paciente continuar com dor, é porque realmente é um processo formatório que precisa de intervenção, precisa de uma avaliação do ortopedista e de uma conduta mais específica e especializada. Tem perguntas no nosso WhatsApp 992-05-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Bom dia, doutor Anderson. Marcos Janta, gostaria de fazer uma pergunta aí A doutor Anderson vai fazer um mês e pouco que eu estou com a dor no ombro, dói direto, eu não aguento varrer casa, eu não aguento fazer mais nada, nem vestir a roupa. Essa dor começa no ombro, aí desce até aqui na curva do braço, no osso, uma dor queimando. Dói demais de noite, quando eu vou me virar na cama e minha junta é tudo estralando, estrala tudo. O que será isso, pelo amor de Deus, doutor, me diga? Ó, dói demais. A junta estrala tudo. Não estralava meus ossos, começou a estralar. Onde tem junta, estrala quando eu me levanto de noite. Eu não aguento mais vestir a roupa. Dói demais meu braço, é varrer casa, é passar pano, não posso mais fazer nada com esse braço doendo. E uma dormenta do meio da coluna até chegar perto desse ossinho aqui, perto do pescoço. Uma dormenta, aquela dormenta que chega me dá uma agonia na coluna. O que será, doutor Anderson? Aqui é da Guia, da Boa Passagem. Tenha um bom dia, Marcos Janta, mas eu tô andando isso aí. Um abraço, Daguia, doutor Anderson. Bom dia, Daguia. Daguia, aí pode ser muita coisa. Vou falar o que é mais comum de acontecer. Então, vamos começar pela dor no seu ombro. Então, dor no ombro, sem trauma associado, a gente sempre vai pensar numa tendinite, numa bursite do ombro. Que realmente dá muita limitação no movimento do ombro. Por quê? O manguito rotador, que é responsável pela estabilização e pelos principais movimentos do ombro, geralmente ele tá acometido. Principalmente o supraespinhal, o infraespinhal e o subescapular. Que são responsáveis pelo movimento de elevação e rotação do ombro. Então, são os movimentos habituais que a gente faz no dia a dia. Quando você tem um processo inflamatório, que pelo que você tá descrevendo, já é um processo crônico. Então, cada vez esse processo inflamatório, ele tende a aumentar, causar mais dor, causar mais inflamação. Aí você não trata, aí toma às vezes um remédio que um vizinho ou uma vizinha indicou, foi na farmácia, o farmacêutico que indicou, mas você não para pra tratar da forma adequada. Então, isso vai só aumentando essa área de acometimento, de comprometimento do tendão. Aí vem outro processo inflamatório até mais intenso, com mais limitação. Claro que eu, assim, eu tenho que examinar você para fazer os testes específicos, se for necessário pedir algum exame complementar de imagem, mas muito provavelmente é um tendinite do ombro, que pode ou não estar associado com artrose do ombro, que a gente precisa avaliar e tratar da forma adequada. Usar a medicação mais específica, para esse tipo de dor, fazer alguma terapia de reabilitação, uma fisioterapia, e depois te orientar de formas para que você não tenha novos episódios. Em relação à sua coluna, a gente tem que avaliar se é um processo externo de disco, se é só um processo de artrose, para justificar essa sua dor. Em relação aos estalos, se estala e não tem dor, está tranquilo, não tem problema, mas geralmente esses estalos são quando você passa muito tempo parada, sem se movimentar, quando vai movimentar alguma articulação, você tende a ter esses estalos. Se os estalos, eles estão vindo junto com dor, aí a gente tem que avaliar, que muito provavelmente já é um mecanismo de artrose aí falando. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Jantz. Pergunta do Dr. Anderson aí. A minha sogra sentou uma dor no ombro, papai. O que fazer? Ela tem 72 anos. E o Dr. Anderson? Então, 72 anos. A dor no ombro, muito parecida com a da guia, lá da Boa Passagem. Então, o que a gente precisa fazer? Avaliar. Uma coisa que a gente precisa entender é que vai acontecer com todos nós. Duas coisas fazem parte e é inerente ao processo de envelhecimento. Uma, a gente vai perdendo massa muscular. Então, a partir dos 30, a gente começa o processo de envelhecimento. É ladeira abaixo. Mas essa ladeira não precisa ser tão íngreme. Não precisa ser uma ladeirona com angulação muito grande. Pode ser aquela coisa quase uma reta. E como é que a gente vai conseguir isso? Vai conseguir isso se preparando. Se preparando para a velhice. Se preparando para envelhecer. Então, o processo de envelhecimento saudável sempre tem que estar associado à atividade física e outros hábitos de vida saudáveis. A alimentação saudável, a cabeça tem que estar boa. Tudo isso vai estar envolvido no processo de envelhecimento saudável que Bélio sempre fala aqui toda semana. O que é que é importante a gente avaliar no caso de 72 anos? Com certeza ela tem perda de massa muscular. No processo de envelhecimento vai perdendo massa muscular e com a perda de massa muscular você vai sobrecarregando a articulação. No caso aí, o ombro. Associado a esse processo de perda da musculatura você vai tendo um desgaste do osso um desgaste de articulação que é a artrose processo também inerente ao envelhecimento. O fato de você ter artrose ou seja, você tem um desgaste tende a ter um processo inflamatório isso tem que ser compensado com a musculatura. Só que a musculatura também vai perdendo força vai perdendo volume. Por isso é tão importante essa questão da atividade física. Por isso que é tão importante a gente estimular desde cedo a atividade física para que quando a gente chegue nesse processo de artrose que vai acontecer com todo mundo a musculatura ela esteja num ponto adequado para aguentar a carga naquela articulação e não gere uma sobrecarga inflamação e dor. No caso dela na idade que ela está falando é de 72 anos pode ser as duas coisas juntas inclusive artrose no ombro associado com processo de tendinite e bucite. Eu queria até fazer um parêntese Marcos falando de atividade física abri um parêntese aqui que eu sempre falo aqui questão de atividade física atividade física atividade física atividade física toda vez que eu estou aqui eu bato muito nessa tecla eu fui uma criança atleta sempre pratiquei esporte na escola e tal e o que eu vejo hoje em dia que está acontecendo é que as crianças elas não são mais estimuladas como eram antes para a prática do esporte inclusive na escola a gente está tendo germes aí e você vê as escolas muito pouco mobilizadas para estimular os alunos para para a questão do esporte ficam muito preocupados com a parte científica da coisa até a parte emocional da coisa que é uma coisa cada vez mais frequente que a gente vê nas nossas crianças a questão da ansiedade e tal só que o esporte ele está sendo colocado cada vez mais de lado como é que adianta a gente estar falando aqui de atividade física e bater nisso quando culturalmente a gente devia estar estimulando essa criança desde cedo para que seja uma coisa natural quando ele chegar na fase adulta já seja uma coisa dela dela fazer atividade física dela entender que a atividade física faz parte de uma qualidade de vida boa que é é importante para a cabeça a gente sempre ah corpo sã cabeça sã são coisas que tem que andar junto e eu fico muito triste em ver que que isso está se perdendo as escolas elas estão colocando lá segundo terceiro quarto plano o esporte escola tendo tendo semana de prova na mesma hora que está tendo germes isso para mim é absurdo é você dizer para o aluno que o esporte não é importante não é porque qual vai ser o pai qual vai ser a mãe qual vai ser o responsável que vai mandar ajudar o filho fazer e jogar e não vai estudar aí como é que ele vai separar as coisas como é que ele vai trabalhar a mente dele tendo preocupado um jogo né uma competição e a própria a própria escola a própria avaliação da escola então eu gostaria de levantar essa bola que realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar estimular nossas crianças mas a gente tem que ter a escola como como nosso como nosso parceiro para que a escola também ajude nesse processo né uma dica bem 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 é uma reflexão bem interessante né porque a gente observa que até por exemplo até andar de bicicleta né que era uma brincadeira tão comum entre as crianças antigamente e hoje alguns pais não querem que as crianças façam isso né e aí você sabe quando vai para o esporte vai para o telefone celular né isso aí e assim a criança minha criança meu filho não socializa nunca vi uma coisa mais fácil para socializar do que o esporte o esporte é o meio melhor mais fácil para a socialização hoje as crianças elas elas não não sabem lidar com o não não sabem lidar com as derrotas com as com a insatisfação o esporte ensina isso aprende né você aprende na mar você está lá vai jogar perdeu o esporte ele ele é importante demais no nosso crescimento no caráter e a gente vai aprendendo claro você tendo um professor que te orienta direitinho mas infelizmente eu como tenho essa essa veia esportista eu fico muito triste em ver que as escolas cada vez menos estão estimulando as crianças os alunos a praticarem esporte você vê nas escolas você vai ver às vezes só forma um time de futebol masculino aí não tem vôlei não tem basquete os outros esportes eles ficam totalmente esquecidos você tem um ou outro ali então assim cadê a prática né cadê esse estímulo que a escola deveria dar para os alunos então realmente eu fico muito triste e gostaria estava louco para falar para falar disso para a gente levantar essa discussão que acho que é uma reflexão importante que a gente tem que tem que fazer para fechar tem mais uma pergunta bom dia bom dia doutor Anderson me tira aqui uma dúvida que é Marilinda que mora na Barra Nova eu queria saber uma coisa eu tenho uma dormência no meu braço pegando o dedo midinha até o cotovelo já faz tempo que eu caí por cima e passei dois meses com ele na tipóia mas de lá para cá ela é dormente eu não sinto porque eu posso me queimar como foi não sinto agora se eu pegar no cotovelo dá aquela dor vem entorando no osso e também eu quero tirar outra dúvida também com o senhor quando eu lavo roupa eu adoeço não dividir eu acho que é problema na coluna porque me dá uma febre muito grande e eu fico toda dura toda travada aí eu tenho que botar uma toalha na pessoa para andar dentro de casa porque a febre é grande que dá chega nos olhos arde de febre então me explica aí alguma coisa se é a coluna tanto o braço como o da coluna daqui do pescoço pegando para baixo fica tudo travado e aí doutor Anderson marinilda da barra nova né então primeiro essa dor no seu cotovelo você teve um trauma bateu a parte do cotovelo não teve fratura mas muito provavelmente pela sintomatologia que você está descrevendo você teve um processo inflamatório do nervo que é o nervo que fica nessa parte de dentro vem do cotovelo pelo antebraço até o dedo mindinho então muito provavelmente você tem um processo inflamatório que ele pode ou não regredir vai depender do tipo de trauma do tipo de lesão que ocasionou no seu nervo e tem que avaliar tem que avaliar se é só a parte sensitiva se tem perda motora se tem perda de força e muito provavelmente solicitar algum exame para a gente avaliar o grau dessa lesão mas muito provavelmente foi uma lesão no nervo um trauma no nervo que gerou um processo inflamatório o nervo e você está tendo essa dor e essa dormência já a parte da coluna quando você faz esforço e lava roupa você fica travada muito provavelmente é a coluna essa sensação de febre que você tem muitas vezes é o processo inflamatório do músculo o músculo fica inflamado e essa inflamação gera calor local então você tem essa sensação que está com febre mas geralmente quando o paciente vai e coloca o termômetro não tem febre não é uma febre sistêmica de processo infeccioso Dr. Anderson Sérgio ele é médico ortopedista está na clínica São José na rua Terezinha Leite 1883 bairro Penedo aqui na cidade de Caicó telefone 99235 7256 999 922 2923 Dr. Anderson obrigado por sua participação mandar um forte abraço aqui mais uma vez para os nossos amigos Edinaldo da gloriosa Polícia Militar ele é sargento Edinaldo? sargento não basta aqui a patente do homem não pelo amor de Deus sargento Edinaldo Edson Veras Rafinha aqui da 95 quem mais? eu só consigo identificar três torcedores de São Paulo aqui em Caicó tem mais algum ou não? você conhece Dr. Anderson? não conheço não conheço não conheço não né? então para esses nossos amigos um o quadro de hoje Dor de Couto ele foi dedicado para eles né? abraço Dr. Anderson eu agradeço vamos pegar vocês na final viu da Libertadores se Deus quiser vamos primeiro chegar lá aí vamos fazer aí olha já fica aqui no ar se é a final da Libertadores de Flamengo e Palmeiras nós vamos fazer aqui um desafio entre Dr. Anderson e Dr. Belizio vamos pensar nisso aí vamos agora olha olha a magnitude dessa dessa final a final da Libertadores vai ser no sábado que antecede o segundo turno da eleição olha 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 a magnitude disso né? então vai ser um grande jogo Palmeiras e e e vai ser um grande final falando de Libertadores a dor de cotovelo está com o Flamenguista eles querem porque querem muito 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 tempo estourou gente muito obrigado viu? me segue lá no Instagram a gente sempre está conversando dando dicas arroba Dr. Anderson Sérgio um abraço até a próxima oportunidade sete horas trinta e sete minutos já já a gente volta com mais informações aqui no nosso Panorama 95 que tal começar hoje um novo momento para a sua vida deixe para trás o cansaço as doenças